Oi, 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 gente! Voltei e trouxe mais um vídeo falando como é o pré-natal pelo SUS. Então, vamos lá? Se você quiser saber como funciona o sistema de saúde quando a mulher está grávida no nosso país, assista esse vídeo até o final. A minha primeira consulta pelo SUS foi com uma enfermeira padrão. Então, ela já fez o meu teste de farmácia para ver se eu estava grávida mesmo. E na primeira consulta, ela já me deu essa caderneta de gestante. Aqui contém todos os dados, dicas, aqui tem seu nome, dá para você colocar suas fotos, o número do cartão de SUS, descoberta da gravidez, tem como seu bebê se forma, os três primeiros meses de gestação, aqui explica tudo certinho, do quarto ao sexto mês, se preparando para nascer. Então, tem bastante coisas aqui, o seu direito e cuidados importantes na gravidez. Tem tudo o que você deve comer, o que você não deve. Então, essa caderneta aqui que me deram serviu de grande importância. Eu achei ela bem elaborada. Aqui também contém os médicos preenchem aqui, as consultas, ele coloca os pesos, tudo certinho aqui, então essa caderneta é muito boa. O que mais ela me deu? Aqui na minha cidade está uma crise de dengue, uma epidemia na realidade de dengue, né gente? Então, a primeira coisa que ela me falou foi, me passou o repelente. Ela falou, você passa o repelente porque vai ser de grande importância para você e para o seu bebê. Foi bastante intensiosa, falou que eu não podia beber, nem fumar, por causa da gestação e tudo mais. Explicou tudo certinho, deu bastante dica. Eu adorei a consulta e foi muito boa. Gente, eu não tive dificuldade para marcar a consulta. A minha segunda consulta já foi com o ginecologista e foi muito fácil marcar. Aí, como funciona? A gente chega meia hora de antecedência. Tipo, se eu marquei as oito, eu tenho que chegar mais ou menos numa sete e meia. As enfermeiras medem sua pressão e te pesa. Aí, depois já vai para o consultório. O que eu queria falar para vocês é um meio que um desabafo, né gente? E a minha primeira consulta com o ginecologista foi péssima. Eu não sei se eles não têm muita paciência. E também não quero falar mal do SUS, porque eu fui bem atendida. Mas os médicos são bem precários. O que eu posso dizer sobre o atendimento? Atendimento péssimo. O ginecologista é muito mal educado. Não sabe tratar as pessoas. Vou fazer umas perguntas para eles. Foi muito ignorante, diferente comigo, sabe? Sendo que eu não sei, nunca engravidei. Como é a minha primeira gestação, eu estava com um monte de dúvida. Eles não esclareceram minha dúvida. Eu só queria falar o que eu acho que era interessante para ele. E eu me senti muito mal. E acabei trocando de ginecologista na próxima consulta. Então, por esses fatores, foi horrível. Péssimo. Muito mal. Muito mal educado. Indiferente, sabe? Você perguntava, a pessoa ficava quieta. Não responde. Responde só o que quer. Bem isso. Eu achei horrível, porque eu estava com um monte de dúvida. Eu falei, para que eu vou perguntar? Se eu não posso perguntar para o médico, né? Mas, em relação às outras coisas, estava perfeita. Só o médico, eu não sei se ele atende bastante gente. E estava de mau humor no dia. Eu só sei que eu queria saber como funcionava. E como é a primeira gestação minha. Eu queria esclarecer todas as minhas dúvidas. Enfim. A minha terceira consulta foi com outro ginecologista. Eu acho que o pessoal, os médicos do SUS, não sei se é bastante gente para eles atenderem. Mas, nossa, eles tratam a gente super mal. Esse terceiro que me atendeu, minha terceira consulta, que foi o segundo médico, ele foi indiferente também. Mas, assim, parecia que eu não estava na sala. Ele colocou um som. Ai, como você está? Tudo bem? Fui lá até, viu os coraçãozinhos dos bebês, tudo. Mas, eu queria esclarecer as dúvidas. E ninguém estava lá para esclarecer, entendeu? Se ele é médico, eu acho que ele tem que... E como eu sou mãe de primeira viagem, ele tem que falar minhas dúvidas. Tem que esclarecer minhas dúvidas, né, gente? Porque ele só queria responder o que era importante. Tipo, eu perguntei do ferro. Ah, o ferro, quanto tempo? Ah, até quatro meses. E se eu perguntava do meu peso, que estava muito elevado, ele não me respondia. Umas coisas assim, sabe? Que só por Deus, eu espero que melhore o sistema de saúde. Não os pessoal, porque eles marcam tudo certinho. Os médicos em si, eles não têm paciência nenhuma com a gente. A gente só quer esclarecer algumas dúvidas nossas. Mas eu acho que eles pensam assim, vai ter um monte de gente para atender. Eu vou atender ela logo. Vai logo, tchau. Só vou ver o que é grave. Tipo, parece isso, entendeu? O que eu ganhei pelo SUS? Eu já fiz todos os meus exames. Exame de sangue, exame de urina. E todos os meus ultrassomis eu paguei. Porque se dependesse para fazer pelo SUS, eu estava esperando até agora. E os pontos positivos, é que eu fui atendida todas as vezes que eu fui. O único ponto negativo é a espera. Ainda mais que você é gestante, você fica três, quatro horas esperando. Dá umas dores nas costas, seus pés incham. E só lá que não tem preferencial. Até na fila de banco, qualquer fila que eu for de mercado, a gestante tem preferência. E no médico, não. O médico tem um monte de gente, vai ser atendido por fila. E a gente está gestante, normalmente a gente enjoa. Tem dores nas costas, pelo peso da barriga. Deveria ser atendida, tipo, prioritário, não é atendido. Eu acho isso também um ponto negativo do SUS. O ponto positivo é que eles atendem muito bem. Fora os médicos, que eu falei agora sobre o que eu estava questionando. A gravidez gemelar, ela não é cobrada por exame. Ela é cobrada por feto. Então, toda vez que você for fazer exame, você vai, se você tiver gravidez gemelar, você vai pagar por dois. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, dos médicos, né? Ele também me encaminhou o alto risco, porque gravidez gemelar requer mais atenção. Então, gente, o que eu posso falar do SUS? Só os médicos são um pouco grossos. Sei lá, ele acha que a gente é burra, ignorante. A gente não pode perguntar uma coisinha de nada. Igual, eu fiz uma pergunta para o médico. Eu fiz o último ultrassom e os bebês estavam de cabeça para baixo. Eu perguntei para ele. Viu? Meus neném estão de cabeça para baixo, é normal? Ele tem que ficar de algum jeito na barriga. Desse jeito, gente. Eu calei minha boca e não perguntei mais nada. Fiquei muito triste pela atitude do médico. E eu acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de educação para falar com a gente. Eu acho que eles acham que a gente é burro. Não é possível. E a gente não pode questionar nada e nem perguntar nada. Uma dúvida minha era essa. Porque normalmente que eu saiba, eu sei lá, né? Também que eu sou... Minha gravidez é a primeira. Que os neném viram de cabeça para baixo quando vai nascer. Eu queria saber por que eles estavam de cabeça para baixo. Aí depois ele tentou consertar, explicando. Mas já foi, né? A gente fica muito triste. Agora o restante eu não posso reclamar de nada não, gente. Tá bom? Olha, gente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Que toda semana eu vou estar postando vídeos novos. E foi isso. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Que eu vou tentar responder na medida do possível. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.